Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de um vídeo que eu acabei de assistir lá do canal do Yuri Rangel, o canal Yuri Tech, um canal de hardware aqui do YouTube. O Yuri é um cara que eu gosto muito, quando eu criei o canal lá em 2017 a gente trocava muita ideia e hoje em dia o canal dele aí está bombando, dá uma olhadinha lá que tem um conteúdo muito bacana. Ele fez um vídeo intitulado A Síndrome do PC Gamer, eu assisti e achei muito interessante porque ele fala de como a gente vai perdendo o interesse pelo videogame conforme o tempo vai passando, conforme a gente começa a se interessar por outras coisas. Só que analisando ali as nuances do vídeo do Yuri, eu percebi que o Yuri é um cara que sofre de pecismo. O que é o pecismo? O pecismo é uma doença, um mal que assola a humanidade, principalmente a galera mais jovem, que afeta alguma parte cognitiva do teu cérebro, que faz você gastar cada vez mais dinheiro ou para jogar os mesmos jogos ou não jogar nenhum jogo. E você percebe no final das contas que o que você gosta de fazer mesmo é gastar dinheiro e ver o teu computador lá cheio de LED, bonitão, brilhando, piscando, vários números lá no MS After Banner, você pega aquele jogo ali, instala, vê lá, caraca o desempenho cada vez melhor, fecha ele, vai para um outro, compra vários jogos e não joga nenhum, você não faz porra nenhum, você só fica vendo ali FPS e o teu computador brilhar e você, no final das contas, só acaba, só joga dinheiro fora, né? Você fica ali assistindo algumas séries no Netflix, no computador, você fica assistindo fórum, discutindo, xingando, acessando o Reddit, vendo notícia, indo no canal do cara, brigando porque a peça estava melhor que a outra, xingando o cara porque o cara comprou uma peça da NVIDIA em vez de comprar a AMD ou vice-versa, o cara optou por AMD e tinha que ter optado por Intel, então, resumindo, o resumo da ópera é que o psismo é uma doença e o poderoso PlayStation 5 é a cura, todo mundo que segue o canal aqui sabe, mas esse ponderamento que o Yuri fez é realmente muito válido, cara, porque quando a gente é criança, muitas vezes a gente quer ter coisas que a gente não pode ter, que o nosso pai não pode dar, você quer ter um videogame e o teu pai não pode dar um videogame e você vai na casa do teu amigo e fala, caraca, pô, o videogame do cara é maneirão, aí você compra, pô, um Super Nintendo, o cara compra um PlayStation, caralho, parece que eu tô sempre correndo atrás do meu amigo ali, então, o meu sonho é, porra, ter um videogame foda, ter um computador foda e tal, e quando você é ali mais novo, você começa a fazer escambo, trade, né, pega uma peça velha, conserta e vende, compra uma porra no Mercado Livre lá que você achou barato, manda pro RMA, recebe outra nova e vende pra você comprar uma peça melhor, então você fica fazendo aquelas loucuras ali, eu já fiz muito isso, né, eu me enxergo muito nesses caras, quando eu era mais novo, eu vejo muito que o público desses canais é essa galera, eu acho interessantíssimo que os caras ajudem esse pessoal a não fazer merda, né, não jogar dinheiro fora, porque muitas vezes os caras não têm dinheiro pra jogar fora, e só que em determinado momento da tua vida, quando você começa a trabalhar, pelo menos foi assim comigo, eu comecei a perceber que porra, eu não precisava mais ficar perdendo tanto tempo com essas coisas, né, eu perdia muito tempo com fóruns, pesquisando, porra, pra não fazer besteira, ficava discutindo, respondendo os outros, ajudando a galera e tal, fazendo a comunidade se movimentar, né, eu era usuário de vários fóruns aí, porra, eu perdia muito tempo com isso, e depois que eu comecei a trabalhar, eu percebi que porra, eu não preciso perder tanto tempo com essa porra, basta eu juntar um dinheirinho aqui, e comprar aquilo que eu quero, e largar de mão, vou me divertir a partir daquilo ali, não importa se eu comprei a, sei lá, a RTX 3060, e a AMD lançou a RX 660 XT, que com os drives que ficou melhor, que otimizou ali, a porra ficou melhor, e eu perdi, porra, me arrependi de ter comprado a 3060, poderia ter comprado a outra, quando no final das contas é tudo a mesma merda, principalmente pro cara que é pecista, que tá sofrendo do pecismo, não vai jogar porra nenhuma, você vai ficar vendo ali os FPS, correndo na tela com gráfico cada vez melhor, gráfico 4K, jogar mesmo o cara não vai, então eu percebi que eu perdi há muito tempo com essa porra, né, o canal começou muito por isso, né, eu via a galera jogando dinheiro fora, muitas vezes, é, comprando coisas que não precisava, pagando muito mais caro, né, por coisas que não, não, não precisava ter, né, e hoje em dia eu vejo que, cara, não mudou tanto assim, eu achava assim, geralmente quando eu paro de fazer uma coisa, eu acho que todo mundo para, então tipo assim, eu jogava o FIFA direto, parei de jogar FIFA, acho que ninguém mais joga FIFA, ninguém mais se interessa pelo FIFA, cara, ninguém mais quer saber do FIFA, quando na verdade você abre a Twitch, e você vê que nesse exato momento tem mais de 100 mil pessoas assistindo o Bryce abrir PEC no FIFA, isso porque ele faz isso no ano, ou há 10 anos, né, sempre a mesma coisa, as pessoas estão ali assistindo, e se tem 100 mil pessoas assistindo, imagina quantas pessoas tem jogando o FIFA, então, desde o momento que eu parei de fazer vídeo para esse tipo de público do canal, achei que a galera não se interessa mais por isso, só que a galera continua mais pescista do que nunca, né, esses dias eu entrei lá no Facebook, que é uma plataforma que eu praticamente não uso mais, né, e acabei caindo lá no fórum do Ronaldo Boasalho, no Tech Lab, e entrei lá assim umas três vezes assim, esses últimos dias, né, nessa última semana, e hoje também teve uma coisa que eu achei muito interessante lá, e na semana passada, eu fiz um comentário lá, que o cara falou assim, cara, a 6900 XT, que é a placa que concorre com a 3090 da NVIDIA, tá custando na terabyte 6500 reais, enquanto a 3090 tá custando 12 mil reais, os drivers da NVIDIA, esse é eleitor do PC Facts, né, os drivers da NVIDIA são tão bons assim, que a placa vale, a placa da NVIDIA vale o dobro, é o caralho, é óbvio, cara, tem que pagar o dobro, porque os drivers da NVIDIA são mais maduros do que os drivers da AMD, então você não vai ser idiota de pagar 6500, numa 6900 XT, se você pode pagar 12 mil, pra você ter um driver muito melhor, do lado da NVIDIA, né, e ter alguns FPS a mais, sendo que você nem vai jogar, porra nenhuma, vai ficar só enchendo o saco porra de driver, maduro, na porra dos fóruns na internet, aí outro dia, tinha um cara que postou lá assim, tenho uma RTX 3070, ela não tá esquentando, 72 graus, esse foi o comentário dele, só que eu quero fazer um undervoltage nele, undervoltage, pra você que não sabe, é você colocar a placa pra funcionar com uma tensão menor, pra que ela esquente menos, só que pra que o cara queria fazer isso, sendo que ele tem uma 3070, que não está esquentando, a verdade é, ele tem uma 3070, que roda todos os jogos, na resolução que ele quiser, roda emulador, roda Nintendo, roda todos os jogos do PC, todos os jogos da Steam, 4K, caralho, ambiente ocluso, OMS, a AV, roda tudo, só que o queria encher o saco pra fazer o undervoltage na placa que não esquentava, por quê? Porque ele não tem porra nenhuma pra jogar, ele não quer jogar, ele não quer mais jogar, ele quer fazer pescismo, ele está sofrendo do pescismo, e não percebeu, então eu fiz um comentário, lá nesse post também, lá no Teclab, e o meu comentário foi, cara, sossega, porra, caralho, não é possível, não é possível, é muita doideira, e muito, pelo menos pra mim, é muito doideira, e hoje, teve outro, né, eu abri lá o Facebook pra divulgar o sorteio da RTX 2060, que vai ter aqui dia 29 agora, se você ainda não vira membro lá pelo tipo, eu vou participar do sorteio, e o comentário dessa vez, era, o cara tinha um 478700K, processador, pra mim, show de bola, na oitava geração da Intel, com uma GTX 960, e o cara só joga CS, mas ele queria saber o que que ele faz, um upgrade pra uma RTX 3060, ou ele compra um computador novo, que seria um Ryzen 5800X, com uma placa-mãe X570, com um 16GB e tal, ou o kitzão pescista completo, eu falei, cara, meu Deus do céu, e as pessoas estavam dando dicas lá pra ele, né, 3070, 3070 é o top, 3070, 3070, só que tipo assim, o cara vai rodar um jogo, o cara só joga um jogo, o cara é mono-jogo, o maluco é mono-jogo, o cara vai fazer um upgrade, ou vai pegar uma 3060, que é uma placa que roda, se der mole aí, a maioria dos jogos, até em 4K, hoje em dia, se você diminuir o gráfico, 1440p, provavelmente você roda praticamente tudo, 460, o cara ia comprar uma placa dessa de, sei lá, 3 mil reais, 3.500 reais hoje em dia, pra jogar só o Counter-Strike, que provavelmente já tá rodando, sei lá, em 200 FPS na máquina dele, ou ele ia comprar um computador também, Ryzen 5800, com placa-X 570, o cara ia gastar um caminhão de dinheiro só pra jogar o CS e o efeito que ele vai ter, muito provavelmente é o efeito placebo. Se a placa dele é muito caveira, GTX 960, pô, dá pra você comprar, sei lá, uma 3050, quer comprar uma placa nova, se eu comprar 3050, você vai economizar muita grana, 1.500 reais aí, pelo menos, pra poder jogar o Counter-Strike, que é um jogo que o cara jogou com a GTX 260, 460, 560, 660, 660 TI, 760, 960, que é a que ele tem agora, mas muitos outros jogaram com a 1060, 2060, e agora provavelmente também estão jogando com a 3060. Então o cara não tá percebendo que, na verdade, ele tá sofrendo de pecismo, né? Ele só joga um jogo, ele vai trocar o hardware dele praticamente todo, pra não ter absolutamente nada. Ele não vai jogar um jogo novo, ele não vai ter outra experiência, ele vai ter o mesmo jogo rodando da mesma forma, só que o FPS ali no Counter-Strike vai tá estourando, né? Vai tá lá cuspindo FPS, como os caras falam, pra vocês é gastarem cada vez mais dinheiro pra jogar as mesmas merdas que provavelmente vocês já estão de saco cheio. Então é interessante que a gente consiga separar o pecismo do cara que realmente gosta de videogame e vem perdendo, talvez até o interesse de jogar, né? Porque o cara, porra, vai ficando mais velho, vai se interessando por outras coisas, né? O cara tem que trabalhar, tem que estudar e tal, do cara que sofre de pecismo, né? Que o cara não quer jogar porra nenhuma mais. O cara já acabou, filho. Já acabou. O cara já conseguiu tudo que ele conseguia, tudo que ele gostaria de ter, né? Que era um super computador, cheio de luz, piscando ali. Só que agora o cara não consegue mais, é... O cara perdeu o interesse pelos jogos já há muito tempo, só que ele não consegue se desvencilhar ali do pecismo. Então ele continua fazendo upgrade, gastando cada vez mais dinheiro, comprando vários jogos e fazendo o que? Testando esses jogos. Liga ali, testa, caraca, deu vários FPS, sai, volta pro fórum, volta pra ficar brigando, volta pros canais ali pra ver qual drive melhor e fica ali vivendo de pecismo. Tenho certeza que a maioria desses caras fazem esses upgrades doidos aí, instala tudo lá, formato, caralho, e quando chega fala, porra, aí... Meu computador tá foda, maluco. E depois fica batendo naquela porra assim, cara. Será que eu precisava ter gastado esse dinheiro todo nesse... Nesse upgrade? Então, pessoal, coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo do Yuri, né? Que é um vídeo interessante. Acho que a gente até poderia falar aqui, mas eu já falei muito sobre isso. Sobre como as circunstâncias da vida acabam distanciando a gente de coisas que a gente gostava tanto quando era mais novo, né? E jogar videogame é uma dessas. Eu, hoje em dia, graças a Deus, trabalho com isso, né? Gosto muito do que eu faço. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus. Porra, cara, muito obrigado, cara, por fazer isso por mim. Porque eu sempre sonhei em trabalhar com videogame. E hoje em dia faz parte do meu trabalho jogar. E eu gosto tanto de videogame, tanto, 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 que hoje em dia eu dedico uma parte do meu trabalho só para jogar videogame. E isso foi uma coisa que se perdeu lá em 2017, quando eu criei o canal. Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Mas eu sentia muita culpa de estar jogando videogame enquanto outras pessoas estavam estudando, trabalhando, correndo atrás. E eu achava que eu ia ficar para trás no mercado do trabalho. Eu achava que eu ia ser engolido pelo mundo, né? Então eu acabava, quando eu estava jogando videogame, sentindo muita culpa por estar perdendo tempo, entre aspas. E hoje em dia, graças a Deus, eu posso jogar. Ainda sinto um pouco de culpa, assim. Porque eu deveria, acredito, eu estar fazendo outras coisas, né? Que me possibilitassem ganhar, por exemplo, mais dinheiro. Ou que me fizessem crescer mais profissionalmente, talvez. Ou até, tipo, eu parei de jogar bola durante a semana por causa das lives, né? Então era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu acho que isso tudo acaba fazendo parte de você envelhecer, né? Então, pessoal, é isso aí. Se você sofre de pecismo, deixa aí os comentários abaixo. É muito importante que você diga também Se você ainda sente prazer em jogar videogame, talvez eu faça até um vídeo sobre isso. Se você se sente culpado jogando videogame, se você sente que você perde tempo jogando videogame e deveria estar fazendo outra coisa mais produtiva para a sua vida, deixa aí nos comentários. É muito importante que você deixe a sua idade também para a gente ter noção, para coletar esses dados aí que vão entrar na pesquisa sobre o pecismo, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um abraço para o Yuri. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.